Música No vídeo de hoje a gente vai continuar falando sobre as escamas das serpentes. Agora a gente vai falar sobre as escamas da cabeça das serpentes. Por que? Identificar as escamas da cabeça vai nos ajudar a identificar o animal em vídeos que a gente vai fazer mais a frente. A gente vai usar como exemplo duas famílias de cobras não venenosas no Brasil, que são a família Colubrida e a família Dipsadida. Outras famílias como a família Boida, que é a família da Jiboia, da Sucuri, e das cobras venenosas, a família Elapida e a família Viperida, a gente vai ver em outro vídeo. Nesse vídeo então eu vou mostrar para vocês o esquema da cabeça de uma cobra não venenosa e a gente vai mostrando como é que essas escamas aparecem nas fotos das cobras. Então fica mais fácil da gente entender a nomenclatura dessa forma. Então essa é o esquema da cabeça de uma cobra não venenosa com as escamas. E a gente vai mostrar agora para vocês em detalhe cada escama dessas para a gente poder entender quais são elas e tentar aprender o nome dessas escamas. Vamos começar olhando a cabeça de uma cobra pela parte de cima. No meio da cabeça, que eu colori aqui em verde, a gente tem uma escama ímpar. Essa escama ímpar a gente chama de frontal. E agora a gente vai ver essa mesma escama em algumas fotos de cobras para a gente poder identificar elas no animal exatamente. Aqui. Então a única escama no meio da cabeça que é ímpar, que só tem uma, é a frontal. Ao lado da escama frontal, uma de cada lado, a gente tem as escamas supraoculares, que eu pintei para vocês em rosa. Supraoculares, como o próprio nome diz, é aquela que fica acima do olho. Vamos ver então como é que são as supraoculares em algumas fotos de serpente. Então olhando do alto a cabeça de uma serpente, entre os olhos, eu tenho uma supraocular, uma frontal e uma outra supraocular. Agora, reparem que na frente da frontal, eu tenho duas escamas pequenininhas. Se elas estão na frente da frontal, elas são as pré-frontais. Para facilitar a observação, eu pintei as escamas pré-frontais de azul claro. Então vejam onde é que ela se localiza. Aqui. Agora, reparem que na frente das pré-frontais, eu tenho mais duas escamas que eu colori de vermelho. E reparem que essas duas escamas de vermelho, elas separam as duas narinas. Então elas são chamadas de internasais. Então eu tenho as pré-frontais em azul e as internasais em vermelho. E na frente delas, eu tenho uma escama ímpar, bem na pontinha do focinho, que a gente chama de rostral. Então a rostral e a escama fica bem no focinho, ela é ímpar e está colorida de laranja. Então vamos ver agora as rostrais nas fotos das cobras, para a gente poder tentar identificar. Agora vamos voltar lá atrás, na frontal e nas supra-oculares. A verde e as duas escamas rosas. Reparem que atrás dela eu tenho mais duas escamas. Essas duas escamas eu pintei de azul escuro. E elas são as parietais. Vamos ver em algumas fotos de cobra, aonde se encontram as escamas parietais. Então agora, vamos juntar todas as escamas. Do focinho para trás, a gente tem a rostral, que é uma escama ímpar. A internasal, que são duas. Depois as pré-frontais. Depois a gente tem três escamas. A do meio é a frontal. As duas, que são laterais, são as supra-oculares. Lembra que elas estão acima do olho. E as duas de trás são as parietais. Está parecendo muito difícil, né? Então, para facilitar, para vocês poderem guardar esses nomes, eu vou colocar esses esquemas no site do Papo de Cobra. Papodecobra.com.br Então, se vocês quiserem relembrar, além de ver o vídeo, vocês vão poder imprimir lá no site do Papo de Cobra os esquemas para facilitar a identificação para vocês. Bem, mas não são só essas as escamas da cabeça de uma serpente. Na lateral da cabeça, a gente tem muito mais. Mas isso a gente vai ver no vídeo da semana que vem. Senão vai ficar muita coisa e vocês vão acabar se confundindo. Então, vamos ficar com essas escamas por um momento. E semana que vem, a gente volta num novo vídeo, continuando a segunda parte das escamas da cabeça. Espero você, então, sábado que vem, nesse próximo vídeo. Valeu, obrigado pela presença. Até sábado que vem. Abraço.